Oi gente tudo bem com vocês? Hoje o tema do nosso vídeo é sobre decoração e o público principal ou não são as mamães que estão aí preparando o quartinho do baby. E a gente sabe que quando a gente entra numa lojinha que tem muitas coisinhas de decoração, mesmo sem estar grávida a gente já pira né? E quando a gente tá grávida começa a olhar aquelas coisinhas de bebê, gente, é praticamente irresistível né? Mas infelizmente nem tudo cabe no nosso bolso, porque a vontade realmente é de pegar tudo e trazer pra casa. Mas como isso não é possível eu juntei algumas coisinhas que eu já tinha, algumas coisinhas que eu comprei e criei várias coisinhas de decoração e de utilidade, sim, de utilidade, coisas úteis para o quartinho do baby, de forma super baratinha. Gente, vocês não vão acreditar. E como eu falei, o público são as mamães e também quem não é mamãe porque as ideias elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de ambiente, seja no seu quarto, no home office, na sala, enfim, qualquer cantinho aí que você queira renovar, dá pra colocar em prática. Então chega de papo e bora lá conferir essas diquinhas pra você economizar aí na decoração do quartinho ou do seu ambiente. Vem comigo! Eu comprei os adesivos de nuvens prontos no site Grande Gente, mas vocês podem fazê-los também com papel contact, você pode desenhar na sua parede ou usar tinta pra pintar também. O legal do adesivo é que eu posso retirar ele e colocar onde eu quiser, sem prejudicar o adesivo e a parede. A minha cadeira de amamentação, eu peguei uma cadeira de cozinha mesmo, pintei de branco pra combinar com os móveis, comprei duas almofadas simples. Você também encontra as almofadas já com as fitas de cetim pra você amarrar. Então, como a minha não tinha, eu costurei as fitinhas de cetim e amarrei uma embaixo no acento e outra nas costas pra ficar bem confortável. Pra parede de decoração, eu reaproveitei todos os itens que eu já tinha, que foram esses três nichos, o quadrinho e o cabideiro. Então, eu decidi pintar, comprei uma tinta spray na cor que eu escolhi pro quartinho do Miguel. Lembrando que a questão do nicho, você pode fazer com outros tipos de materiais que eu já ensinei aqui também. Você pode usar caixas, você pode usar embalagens de produtos que sejam bonitinhas, enfim, solta a criatividade. Pra fixar na parede, você pode usar a fita dupla face ou furar como eu fiz, no caso o Igor fez pra mim. E a decoração ficou por conta dos ursinhos, que eu já tinha também, eu não comprei nenhum. E eu utilizei todos na decoração. Então, você vai separar ali os moldes que você quiser. Eu escolhi nuvens e coração. E o material que eu usei foi esse tecido, que se chama feltro, que ele é bem mais fácil de trabalhar. E aí você dobra ele, deixando duas camadinhas, porque aí quando você fizer o molde, você já vai fazer a frente e o verso do seu desenho. Então, aí você faz todos os moldes e recorta. Depois é hora de costurar. Eu escolhi fazer com linha branca mesmo comum, mas você pode fazer com linha de bordado ou qualquer outro tipo de linha. Ou até mesmo colar, se você preferir. Só que precisa lembrar de deixar um buraquinho ali, um espacinho pra colocar o enchimento depois. E aí o enchimento, ele é feito com essa espuminha super fofinha e super fácil de encontrar em lojas de aviamentos. E aí você vai encaixando ali dentro do seu coração, da sua nuvem, ou do desenho que você escolheu. E aí você vai ajeitando o enchimento ali dentro até ficar fofinho, bonitinho, do jeito que você gosta. E em seguida é só fechar ou com a costura ou com a cola. Pra montar o seu móvel e você vai posicionar ali mais ou menos do jeitinho que você quer que fique cada cordãozinho. E eu usei a linha branca também, mas você pode usar barbante, fita de cetim. Enfim, solta isso e a criatividade. Então com a agulha eu fui colocando os meus coraçõezinhos e nuvens. E sempre lembrar de dar um nozinho ali embaixo pra que ele não fique mexendo pra cima e pra baixo na sua cordinha. E em seguida você vai costurando ou colando na sua nuvem maior que vai ser a sua base do móvel. E pra finalizar, como eu escolhi uma nuvenzinha, eu coloquei uma carinha nela, fiz um desenhozinho nela lá com canetinha mesmo. Mas se você quiser pode fazer recortes, enfim, pode soltar a sua criatividade do jeitinho que você quiser. Pra me ajudar na organização das roupinhas da maternidade do Miguel, eu decidi fazer os saquinhos separados pra levar. Então ficou muito mais barato eu fazer com TNT, foi R$2,00 o metro. Então pra pegar a medida certinho eu peguei um conjuntinho ali de roupas que eu ainda não tinha lavado. Pra fechar ele, né, medir certinho o tamanho. Em seguida eu costurei as laterais com linha branca, você pode colar também se você quiser. E aí você poderia colocar um fitilho ali e já tava pronto. Mas eu decidi decorar ele com papel com táxi de ursinhos que também é na mesma cor do quartinho dele. E aí eu fiz duas fitinhas pra colocar nas laterais e eu fiz uma mais grossa ali também do tamanho da aberturinha ali pra eu poder fechar. E em seguida só fiz os furinhos pra poder colocar o fitilho e as roupinhas. E pra identificar, troca um, troca dois, eu usei um papelzinho comum que eu já tinha em casa. Recortei em formato de nuvem, que é o tema, assim, do quartinho dele. E colei. E já está tudo identificado. Na hora de pegar a roupinha, não vai ter problema. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu tô super feliz com o resultado. Eu fiquei apaixonada porque deu tudo certinho do jeitinho que eu imaginei que ficaria. E o mais legal de ter conseguido fazer essa economia no quartinho do Miguel é que eu vou conseguir investir mais em fraldas, lencinhos umedecidos, enfim. Essas coisinhas aí que são prioridades na vida do baby nos primeiros meses, né? Então, se você tá gravidinha ou conhece alguma amiga que tá gravidinha ou alguém que quer economizar aí na decoração do quartinho, já indica esse vídeo porque eu tenho certeza que vocês vão fazer os cálculos e vão ver o quanto vale a pena você colocar a mão na massa, você criar a sua decoração, o seu utilitário ali, o seu cantinho. Porque, gente, é muito incrível. Porque além de você economizar, vai ter o seu toquezinho ali todo especial, que é o que mais importa, não é mesmo? E antes de sair, já deixa o joinha do amor aqui pra gente ficar muito feliz. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve também pra gente ficar ainda mais feliz e não ter você aqui com a gente, tá? Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!